Olá, você já divorciou ou você está na iminência de se separar, jogar toalha do seu relacionamento íntimo? Então eu posso afirmar que a vida é uma escola de relacionamento e o relacionamento íntimo, afetuoso, amoroso e duradouro é o doutorado. Então se você quer ser um doutor no seu relacionamento íntimo, me acompanha nesse vídeo. Olha, para você ver, eu estou aqui, comecei, quis começar esse vídeo num lugar porque eu quero contar uma história, a minha história de vida. Eu sempre gostei de brincar de casinha. Então eu falei, puxa, eu gostaria de começar o vídeo aqui porque eu gosto muito de cozinhar e aí falei, vamos começar na cozinha. Só que eu naufraguei por duas vezes desse intento de criar o Lar Doce Lar. Eu sei que desde pequenininha eu sempre gostei muito de estar assim brincando com as minhas amigas, um era o papai, o outro era a mamãe, a gente trocava de papéis. E isso é uma dor muito grande que durante muitos anos eu quis sempre entender por que que é tão difícil e desafiador o relacionamento de casal. Por isso que eu considero que nessa escola de relacionamentos, que é a vida, a grande universidade e chegar a um relacionamento duradouro é coroar um doutorado. Porque aí existe vários cursos e principalmente tem os três cursos mais importantes que é as forças ou as energias que movem o mundo, que é o amor, o sexo e o eros. O eros é o erotismo, é o prazer de estar fazendo coisas juntos ou tendo atividades comuns que dão prazer. Então essas três forças é que é como se fossem os três cursos que só no relacionamento íntimo e amoroso é que vai favorecer essas três forças. Porque um relacionamento de amizade a gente tem o eros e o amor. O eros que é outra vez é aquilo que a gente gosta de fazer juntos, que dá prazer de estarmos juntos. E todo relacionamento, quando começa, começa com o eros muito ativado. Porque a gente se conhece e às vezes aquela troca de olhar já cria um prazer enorme de falar, nossa, essa é a pessoa que parece que eu conheço de algum lugar, essa pessoa tem algo que me faz lembrar alguém e eu me sinto como se eu tivesse conhecido há muito tempo. E a gente começa nesses encontros querendo conhecer, aquela vontade de novamente reencontrar essa pessoa e estar fazendo coisas juntos e passar horas falando um monte de coisa e ao mesmo tempo ou não falando nada muito importante, mas é gostoso de estar juntos. Então isso tudo, esses exemplos de vamos fazer uma comida junto ou vamos sair para ver um determinado show ou um filme. Então tudo isso é aquela vontade que parece que o cupido dá uma flechada no coração e que expande o amor, que expande o melhor que a gente tem, a bondade, o altruísmo. A gente troca presentinho, um troca presentinho com o outro. Então esse momento é um momento muito encantador a ponto de o que a gente faz? A gente põe um sim. Sim, eu quero casar com você. Então, ok. Aí começa uma jornada, como se fosse a jornada do herói. Porque a gente sai de um, vamos dizer, de um lugar conhecido e familiar, né? E a gente vai em direção a um outro que é desconhecido. No primeiro momento, quando o cupido pega, é como se fosse quase uma armadilha para pegar esses dois seres humanos e viver junto. Mas atualmente nós estamos vendo que as estatísticas entre casamento, as estatísticas em cartório, entre casamento e divórcio, está, assim, empatado. 50% e 50% é a estatística mensal, né? Se casa e se divorcia na mesma proporção. Então por que está sendo tão desafiador, por que está sendo tão difícil nós estarmos juntos? Agora mesmo, faz umas duas ou três semanas, eu vi no Facebook, uma advogada fazendo um artigo que ela estava muito, assim, refletindo sobre um pedido de divórcio, de um casamento que durou apenas dois meses, né? Então é interessante. E ela está fazendo uma bonita reflexão. E é com essa dor que eu procurei, que eu vivi na minha vida, que eu procurei entender o que é que acontece quando essa parte tão encantadora de estarmos juntos e tudo, começa a haver uma separação, né? Começa a haver uma dificuldade. Porque, na verdade, isso é que a gente, quando casa, a gente vem com o objetivo de também curar aspectos das nossas dificuldades que a gente foi tendo ao longo da nossa história de vida. Então, assim, todo relacionamento, ele tem, ele começa de um relacionamento amoroso, né? E ele se fere num relacionamento e ele também se cura dentro de um relacionamento. Olha que interessante e que importante a gente aprender a lidar cada vez melhor nos nossos relacionamentos. Isso tem uma finalidade espiritual, porque quando nós se esforçamos mais e mais para aprender sobre nós mesmos, nos conhecer, e a partir do momento que a gente se conhece profundamente, né? Também vai conhecer e querer conhecer esse outro que também ele é desconhecido. Mas muitas vezes a gente não se conhece, né? A gente não sabe os nossos, as nossas dificuldades na nossa infância. A gente não tem a dimensão como repercutiu as nossas, vamos dizer, necessidades infantis que não foram preenchidas, né? E que hoje, quando a gente é adulto e está num relacionamento a dois, normalmente, a gente tem a expectativa que essa pessoa que a gente escolheu vai, por fim, preencher aquelas necessidades que a gente não teve. Por exemplo, quando eu era pequenininha, eu queria ser, puxa, reconhecida por aquilo que eu fazia. Então, vamos imaginar, eu desenhei uma parede, um quadro maravilhoso. Chamo minha mãe e pessoas que me cuidavam e o que eu recebo? Recebo uma punição. Por quê? Porque não era para ser feito isso. Mas ela não entende, essa criança não entende que isso não era permitido. Então, ela fica marcada na psique dela que eu não sou reconhecida. Aí, o que acontece? Quando ela vai para um relacionamento, ela inconscientemente, ou já se conhecendo um pouco mais, ela percebe que ela tem essa necessidade de ser reconhecida, ela vai buscar nessa pessoa alguém que reconheça. Mas, olha que incrível que essa programação que a gente tem, a gente vai atrair uma pessoa que exatamente, às vezes, ela não vai reconhecer. Ao contrário, ela vai acentuar, ela não vai reconhecer, ela vai recriticar fatos ou situações que você costuma fazer. Então, o que vai acontecendo nesse relacionamento? Vai acontecendo uma dor, uma negatividade, uma estranheza dessa pessoa tão incrível que, por fim, sim, essa pessoa é a pessoa da minha vida. Ela passa a ser uma pessoa que a gente começa a se distanciar e criar muita negatividade. O que é negatividade? é todos os nossos defeitos que a gente tem, mas que a gente também vê no outro. E começa a... por exemplo, é ciúmes, é inveja, é raiva, é medo, né? É tudo, o egoísmo, toda a parte mais feia que todos nós temos, né? Vai sendo colocada pra fora no relacionamento a dois, né? E chega uma hora que fica insuportável a convivência, né? E a única saída é o divórcio. Ou então, manter-se no mesmo teto e ter vidas paralelas, né? Fugas, né? Rotas de fugas. Então, às vezes, é relacionamentos, outros relacionamentos e tudo aquilo que a gente conhece das dificuldades que existem atuais de relacionamento, né? Então, o caminho mais importante que a gente pode traçar pra um aprendizado é através do relacionamento a dois. E hoje, todos nós buscamos, temos esse anseio, né? Principalmente aquelas pessoas que já tentaram mais que uma vez, como o meu caso, né? E vai se tornando a frustração e, às vezes, a decepção e até a vergonha de novamente insistir mais uma vez. E outra vez, aquela mesma insatisfação chegando com tantas tentativas, né? Então, é interessante a gente perceber que é possível e, às vezes, muito simples. E o simples não significa que seja fácil, né? De a gente sair dessa cilada, né? Que parece que é impossível a gente ter um relacionamento amistoso, amoroso, unitifo, né? Que cria uma cumplicidade, uma união e que a gente sente pleno, satisfeito. Parece que é um sonho de fadas e impossível. Mas, para ser isso, para realizar esse sonho, né? É importante a gente entrar em contato com a bruxa e com os dragões que existem dentro do relacionamento e transformar isso em algo que é positivo, né? Então, existem muitas ferramentas que ajudam os relacionamentos não naufragarem, né? E conseguir chegar num porto seguro, estável e uma paisagem bem bonita. E por falar em paisagem, eu estou aqui numa paisagem que convida à interiorização. E aí eu convido você a fazer essa viagem interna comigo. Então, é um exercício que eu vou pedir para você buscar um lugar legal para você estar, né? E também buscar uma caneta e papel, porque o exercício vai ter três etapas. A primeira é o relaxamento. A segunda parte é uma viagem em direção à nossa infância. E a terceira parte vai ser responder e registrar cinco passos relativos àquilo que a gente colheu ali na parte da infância. E aí por isso que a gente vai anotar e registrar, ok? Então, assim, o que nós vamos fazer com esse exercício? Ele vai trazer aquela dor que a gente traz quando o relacionamento de casal está muito machucado, dolorido, a ponto da gente querer desistir. E isso vai ajudar muito a gente conhecer a ferida da nossa infância. E o que é a ferida da nossa infância? São as marcas negativas que deixaram os nossos pais ou cuidadores, né? Porque nenhum ser humano é perfeito. Então, todos nós trazemos o positivo, que é a gentileza, o bom humor, a honestidade, aspectos positivos, qualidades positivas. Agora, a gente também traz aquelas partes negativas, como ciúmes, inveja, orgulho, a teimosia, obstinação, preguiça, né? Então, toda aquela outra parte que a gente leva para o nosso relacionamento atual. Então, isso está impresso na nossa mente. Então, quando a gente vai se relacionar com os nossos parceiros, o positivo faz a gente se unir, né? Cria a união. Agora, os defeitos ou as nossas negatividades é o que faz a separação, né? Então, é importante a gente conhecer essa parte. Por isso, é esse exercício. Então, vamos lá nos conhecer mais profundamente. Então, agora, você vai se colocar numa postura confortável, né? Primeira coisa, vamos pôr os dois pés em contato com o chão, né? Para você sentir a sua base. E aí, nós vamos respirar observando o ar entrando e saindo. Porque a respiração, ela é a ponte que leva você para o mundo interior. Então, vamos lá. Você vai inspirar pelo nariz e soltar pela boca como se fosse uma... Como se tivesse uma bexiga na boca. E vamos fazer três vezes, mas você pode fazer quantas vezes você quiser, né? Mas aqui, agora, só para a gente depois entrar na outra etapa do exercício, que é, então, a viagem para a nossa infância. Então, vamos lá. Inspira. E solta o ar e vai relaxando o seu corpo. Então, agora que você respirou e relaxou, nós vamos agora imaginar que estamos indo num caminho do tempo, em direção à sua infância. Então, vamos lá. Então, imagina você caminhando em direção à sua casa de infância. E ao entrar, você vai percorrer os cômodos dessa casa. Indo na cozinha, na sala, os quartos. E na medida que você vai caminhando, recomecendo os lugares que você já viveu na sua infância, deixa que as cenas mais antigas vão surgindo na sua memória. Aí, imagina essa garotinha, esse garotinho que você era. E, andando pelo cômodo da casa, você vai encontrar aquelas pessoas que tiveram influência sobre você. Pai, mãe, cuidadores. Agora, você para e observa cada uma dessas pessoas. Observa os seus traços positivos e negativos. As qualidades, era alegre, bem-humorado, afetuoso. Como eram os traços positivos e negativos? Rude. Conte a elas tudo aquilo que você gostou de ter recebido dela. E também tudo que não gostou de ter recebido. E agora, conta a elas tudo aquilo que você sempre quis ter recebido delas. No entanto, sem sucesso. Sinta-se livre para demonstrar a sua raiva, a sua mágoa, a sua tristeza. Então, agora, você vai despedir dessa experiência infantil e vai vindo, vai saindo desse lugar e vai chegando passo a passo aqui aonde você está. Para começar a registrar essa experiência agora com os seus cinco passos que eu vou passar agora para você. Agora que a gente respirou, relaxou e fizemos a viagem até a nossa infância e é claro que isso você vai precisar fazer no seu tempo, no seu ritmo. Nós vamos passar agora para a parte prática e vamos anotar o primeiro passo. Escreva os traços ou características positivas que você viu nos seus pais ou cuidadores. Por exemplo, inteligente, gentil, criativo, afetuoso. Escreve aí quais são as características positivas dele. Segundo passo. Escreva as características negativas dos seus pais e cuidadores. Por exemplo, autoritário, crítico, desorganizada, alcoólatra, rude. Terceiro passo. Quais foram as características positivas e negativas mais marcantes que você observou nos seus pais ou cuidadores? Quarto passo. Responda. O primeiro que vem na sua cabeça, sem pensar muito, o que eu mais gostaria de ter recebido quando criança e não tive foi, por exemplo, Às vezes, proteção, falta de segurança, afeto, reconhecimento, ser escutado, ser amado. Quinto passo. Complete a frase. Sem pensar muito. Eu quase sempre tinha estas sensações desagradáveis quando criança. Aí você pode completar, às vezes, desapontamento, raiva, tristeza, vergonha. Então, você acabou agora de identificar os aspectos negativos, que são os aspectos que normalmente a gente não gosta de enxergar e ver. E o que a gente faz é jogar para o outro e, consequentemente, o que a gente joga volta para a gente. Então, isso é o que acontece na dinâmica de casal quando existe já uma luta, um conflito ou as incompatibilidades. Cada um joga para o outro o que tem dentro de pior e não responsabiliza 100% da sua parte que corresponde. Então, o que eu vou agora procurar é que a gente possa exercitar a oferecer o melhor. Porque, na medida que a gente sabe que tem um bom e tem um ruim, a gente pode escolher o que a gente quer oferecer para o outro. E eu quero convidar você para a gente ir para um outro cenário, para um outro exercício, que é exatamente isso. É você conseguir oferecer o seu melhor para o relacionamento a dois. Esse exercício é incrível. Ele é muito simples, mas o fato de ser simples não significa que seja fácil de fazer. Por quê? Porque precisa quebrar uma barreira das negatividades, que é o seguinte. É você escolher todos os dias três situações, ou palavras, ou gestos, ou comportamentos que você observou no seu parceiro, ou na sua parceira, que você gostou e que te agradou e que você reconhece. Esse exercício se chama exercício da bondade. Você vai oferecer para essa pessoa aquilo que você observou de bom dela e reconhecer e falar. Então é muito legal. Coisas muito simples. Às vezes o relacionamento está tão difícil que às vezes não existe nem troca de olhar. Então é naquele momento você e eles trocaram o olhar. E você percebeu que houve essa troca de olhar. E você gostou desse momento ter acontecido. Então no final do dia você manifesta e expressa isso para essa pessoa. E assim sucessivamente. Aquele pão que de repente fazia o maior tempo que ele não trazia aquele detalhe, um pãozinho quente da padaria ou algo que inesperadamente apareceu, surgiu, você observou e você vai falar. No início esse exercício ele é difícil de fazer. Mas na medida que você vai praticando, porque toda ferramenta a gente precisa utilizar. Porque não adianta você ter um entendimento aqui, ah que legal, e não pôr em prática. É como se você tivesse aqui o prego, o martelo e o quadro. Não usar fica, a casa não fica arrumada e bonita. Então é a mesma coisa, se você não usa as ferramentas disponíveis e praticar e praticar e praticar, você não arruma a sua casa interna do relacionamento. Então é super importante, é como se fosse uma lição muito boa. Você tem que fazer, estudar para chegar no doutorado, repetir e repetir. Então esse exercício precisa ser repetido, repetido. Criar uma prática que quando você vai ver, você já está só procurando aquilo que vai ser legal você falar. E vai tendo, cada vez vai aumentando mais, vai aumentando mais. Três é pouco, você vai poder falar mais. Mas no começo parece que até fica muito artificial, porque você não está acostumado. Às vezes o relacionamento está tão contaminado de bombardeios de críticas, muita crítica, que a gente fica com muita dificuldade, uma imensa dificuldade de poder valorizar os aspectos positivos. Ou simplesmente tem que olhar com lupa. No começo vai ter que olhar quase com lupa, porque está tudo tão negativo a ponto de eu querer o divórcio. Então fica bem difícil. Então esse exercício é muito legal. Sempre no final do exercício, sempre no final de cada dia, você escolhe três situações, né? Atitudes, palavras, gestos, sutilezas que você viu nesse dia em relação ao outro. Você está observando o outro. Isso é muito bom, porque você está observando os aspectos positivos do outro. E fazendo um treino com você mesmo e expressando. O fato de você expressar também ajuda muito, porque abre a capacidade de você oferecer para o outro o seu melhor. Que é aquilo que você está observando de bom também no outro. Ok? Então isso é fantástico. É altamente transformador você praticar esse exercício. Vale a pena e você vai me dizer os seus comentários depois de um mês consecutivo. Todos os dias você se comprometendo a fazer isso, você vai ver. Mesmo que o outro não faça. Não importa. Faça a sua parte. Vocês podem até fazer um acordo de ambos fazer. Isso se torna muito forte e poderoso. Agora às vezes o outro está num lugar que não quer nem saber. Só quer receber. Então não tem importância. Você oferece o seu melhor para essa pessoa e para o seu relacionamento a dois. Isso tem um grande efeito terapêutico. É muito transformador. E isso leva a gente a ser seres humanos melhores. Pratique e vamos lá. Que você vai me falar o quanto que esse exercício transformou a sua vida e a vida do seu relacionamento. Um abraço forte. Fique com Deus.